Eu fui passar uma quarentena na casa da minha namorada. A gente já era, né? É, ainda é sapatão, né, mano? Sapatão emocionado, irmão. Por quê? Já se apaixona logo? Tem uma piada aqui, o que a sapatão leva no segundo encontro? O quê? Caminhão de mudança. Caralho! Caralho! Vocês não estão por dentro da cultura da sapatão, mano? Não estou, infelizmente, mano. Compartilha pra gente. Esse aqui é o uniforme, ó. É o uniforme. Ah, mas toma no cu, Mariana. Pô, camisa xadrez assim, vermelho e preta? É, o uniforme de sapatão. Você viu na rua? Sapatão. Ah, é? Certeza. E tipo, isso vocês usam pra saber. Se identificam. Mas a gente... Eu vi um bagulho no TikTok que é genial. Que mulher maravilhosa. Que o pessoal tá falando que a gente tá perdendo... Os LGBT tão perdendo símbolos. Porque tem uma banda aí, o Now United. Uhum. Agora o bagulho de arco-íris é a vibe deles, né? A gente chama arco-íris. É a nossa. Exato. Não, né? Pera aí, porra. Aí agora o pessoal tá falando que esse aqui... Que camisa xadrez assim... Ai, eles tão falando que é vintage aí, girl, não sei. Sei lá, algum desses estilos novo que tem aí, tá ligado? Não, gente. Camisa xadrez, vermelho e preta, é sapatão. Caralho, eu não sabia disso. Não roubem nossos símbolos. Nossa, mano. Se você... Vai ali no shopping tatuapé à noite. À noite. Você viu camisa xadrez? Já vi mesmo assim. É sempre camisa xadrez, irmão. Mas e por que vocês são emocionadas? Segundo encontro com o caminhão. É mulher, né, mano? É mulher. É bom, né? É bom. É bom, né? Aqui a gente pode concordar, né? Pode. É bom demais, mano. E aí você foi lá e você falou, nossa, aqui é o paraíso, mano. Aí eu fui, fiquei um tempo com ela. A nossa sorte é que as mulheres ainda gostam dos homens. Porque se elas descobrem isso... É verdade. E é tudo cambá pro outro lado. Verdade. Não tem o que falar, né? Mulher é bom, é bom demais, é muito top. Não, é sério. Homem é um bicho complicado, mano. A gente quer zoar... Mulher também é. Não, fala que mulher é complicado. Não, é. Complicado, mulher é mais complicado. Ser humano é bagulho complicado, irmão. Mas, mítico, você já parou pra se analisar? Às vezes eu me analiso e falo assim... Sou chato, né, irmão? Nossa. De verdade. Sorte que eu tenho um pinto que a Rafaela gosta. Porque se não... Irmão, não, ela gosta de você. Porque se ela quiser, ela compra um pinto. É verdade. Do tamanho, da cor e da vibração que ela quiser. É verdade. E da velocidade, que é devagar, devagar. Na hora que ela quer... Você tem sorte dela gostar de você? É mesmo. É que eu sou fofinho também. Eu sou legal. Literalmente. Tipo isso, cara. Mas, mano, é muito da hora esses bagulho de sex shop. Você chega no sex shop... Uma vez eu fui gravar no sex shop, né? Você chega lá, malandro... As pirocas quilométricas. É piroca pequenininha. Mano, eu já fui... Meu pai e minha mãe estão assistindo. Um abraço. Um abraço. Porque eles são muito coruja. Mas eu já fui em um em Los Angeles. Caralho. Porra. Eu tava com uns amigos lá. As pirocas gringas. Irmão, você não tá entendendo. Eu vi um bagulho lá que eu falei assim, isso aqui mata alguém. Se isso aqui cair na cabeça de alguém, isso mata. Era um bagulho desse tamanho. Uma piroca? Eu falei, não é possível. Não, isso aí é decoração. Não tem como fazer nada. Então eu fiquei olhando assim, mano. O vendedor até veio perguntar pra mim se você tem alguma dúvida. Era fantasia de anão? Mano, não sei, cara. Ou pra segurar a porta. Mas cabia um ali dentro. Cabia um anão. Eu sei. Eu já vi piroca sem focar. É, eu fiquei olhando assim. É pra segurar a porta, mano. Falei, irmão. Mentira. Não sabe? Você fica pensando assim, como? Será que eu consegue? Tá ligado? Eu fiquei uns cinco minutos só olhando ali a piroca gigante assim. Que isso, mano? Pra quê? Mano, pra quê? Não, tem gente que gosta. Não tem cabimento, mítico. Cabe, cabe. Não tem cabimento mesmo. É literalmente. Às vezes cabe. Mítico. Não, nem esse aí não. Um anão dentro de outra pessoa não dá. Não, mano. Não dá. Mas eu fico pensando. Eu gosto que a gente é triste aleatório. É. Do nada a gente tava falando de sabadão agora, um piroca de anão entrando. Qualidade de vida. Qualidade de vida. A gente tava falando de qualidade de vida. A gente tava falando de atibaia. A gente tava falando de piroca. De atibaia. Que isso. A gente tava falando de piroca.